No banheiro Caruso corta o cabelo de Kaiser, o publicitário, dá um tapa. No visual do Sírio que promete imitar o corte de Ronaldo Fenômeno, era um jogador tão bom, diz ele. Enquanto Caruso corta Kaiser tira sarro do publicitário, corta logo esse cabelo que não aguento mais, para de ficar jogando cabelo em mim cara. Grita o garçom.